Vem, ele tá rindo aqui de mim, ele disse, que que é isso? Ué, vem, por que que ele tá rindo de mim, cara? Ele tá rindo aqui, ele disse, meu Deus Galera, eu não sei o motivo dele tá rindo de mim, sabe? Eu fiz esse avatar aqui no Roblox, eu ia pedir aqui patches e muito mais nos jogos, mas cara Do nada surgiu esse jogador aqui me zoando, sabe? Ele disse aqui que avatar horrível esse teu, meu Deus, cara Ué, vem, ele tá simplesmente zoando aqui no avatar Vem, será que ele tá zoando porque eu coloquei aqui sem querer dois cabelos? Vem, eu não sei Ele disse aqui que não é bom no Roblox e nem nesse jogo Porque eu acabei de começar, sabe? Literalmente Ele disse aqui, sai daqui, na moral Não, não vou sair não, cara Literalmente eu não vou Galera, ele tá simplesmente me zoando aqui sem nenhum motivo, sabe? Porque eu tô aqui com o avatar de iniciante Que eu fiz justamente pra testar aqui a humildade, sabe? Vem, ele tá me encarando aqui Que que foi, cara? Me diz Vem, ele tá rindo aqui e ele disse Pô, cara, tu pede pra ser zoado, não é possível Ele disse aqui, horrível nesse jogo Eu tô no meu terceiro rebirt já Vem, eu duvido muito mesmo que isso aí é verdade Ele disse que já tá aqui no terceiro rebirt, mas cara Eu não sei se isso aí é verdade, mas galera Ele tá me zoando aqui porque eu tô com o avatar de iniciante Então, véi, eu vou gastar aqui muito Robux pra ter aqui os melhores itens do jogo Tá? Aqui nesse jogo nós temos espadas pra comprar Mas, galera, eu não quero espada Eu quero aqui o melhor pet do jogo, sabe? Então, véi, eu tenho que descobrir aqui aonde que é os pets Ó, nós temos essa parte aqui Aqui, ó, pets Tá, véi, vamos vir aqui na frente E doido, ele tá farmando aqui atrás, ó, tá vendo? Ele tá farmando ali e tal E ainda tá aqui na parte iniciante do Roblox, né? Ele tá aqui na primeira área, no primeiro mundo Mas, cara, eu quero ver aqui a reação dele Ao perceber que eu fui aqui pra próxima parte, sabe? Tá, deixa eu ver aqui Nós temos pets aqui que custam 500 mil, 200 mil, 75 mil E, véi, não tem aqui um de Robux não, cara? Ué, o que que é isso? Tá, esse aqui não dá, beleza Esse aqui, ó, pets exclusivos Tá, como é que é isso aqui? Ah, eles custam Robux, ó, tô vendo Tá, vou pagar aqui 300 Robux, tá bom? Aqui, ó, véi, 350 Robux, comprei, beleza E agora, doido? Tá, será que eu recebi aqui o novo pet? Ó, vou clicar aqui e, doido Ele multiplica aqui por mil vezes o dano, sabe? Nossa, doido, ó o pet aqui atrás E, véi, tá, deixa eu ver como é que vai ser isso aqui Véi, ele tá parado aqui no meio do nada Ele tá aqui farmando, sabe? Ó, ele tá farmando aqui essa parte Então, tome Nossa, doido, ele vai ficar bravo, sabe? Cara, ele tá vindo aqui em minha direção, tá? Me diz O que que você quer, cara? Ele disse aqui Seu hashtag só atrapalha Vêi, que isso, cara? Ele tá literalmente me xingando aqui do nada, sabe? Ué, véi Doido, por quê? Ele disse Vaza da minha frente, não atrapalha Doido, o que é isso, cara? Tá, ele tá farmando aqui Então, tome Vêi, ele vai ficar bravo, sabe? Ele tá me encarando aqui Doido, eu tenho que farmar aqui Deixa eu quebrar aqui esse baú E, véi, eu vou avançar aqui pra próxima ilha Aqui daí, ele não vai conseguir me xingar, sabe? Aqui, ó, doido Eu vou comprar aqui a próxima ilha Ué, peraí Como é que compra? Ué, doido, não sei E, véi, ele tá vindo aqui atrás de mim Doido, sai fora, véi O que você quer, cara? Ele tá me encarando aqui Ele disse Meu Deus, cara Vaza do jogo Tá, véi Não, não vou sair não, né? É meio óbvio que eu não vou Mas, galera Eu tenho que descobrir aqui Como que avança essa ilha, né? Porque eu não sei, cara Tá, ele tá voltando aqui atrás Beleza E, véi, como é que faz pra avançar? Peraí Antes de avançar Eu vou pegar aqui E vou comprar aqui Uma nova Um novo item, sabe? No caso, esse aqui Vêi, ele também tá aqui na loja E tals Beleza Mas, galera Olha só o item que eu peguei, doido Nossa Isso aqui tá muito top Vêi Tem o overboard aqui Eu até ia comprar, né? Mas eu não vou mais não, tá bom? Eu tô bravo Tá, galera Como é que faz pra avançar isso aqui? Ah, véi Tem que ter 25 de força E que nem vocês estão vendo aqui Eu tenho 37 moedas E 0 de força Tá, eu acho que eu já sei O que eu tenho que fazer aqui Pra conseguir força Provavelmente eu tenho que treinar aqui, né? Deixa eu ver Tá Eu tô treinando aqui E como é que faz? Ah, entendi, doido Nossa, que isso? Tá, o que que é isso? Tier 2 rage Tá, comprei, véi Tá barato Comprei E, doido, o que que é isso? Ué, eu não tô entendendo Cara, eu literalmente Não tô entendendo o que aconteceu Mas, galera Falta apenas 5 de força Pra eu avançar, sabe? Tá, deixa eu quebrar isso aqui Vêi, como é que faz? Eu não tô entendendo, sabe? Ó, pule pra sair Tá, pulei pra sair Beleza E doido Ah, eu tenho que conseguir aqui Mais dessa coisa aqui, ó Tem que ter 45 de rage E pra conseguir isso aí Eu tenho que pegar aqui Essas moedas vermelho Ah, véi Agora faz sentido, sabe? Não, agora sim eu entendi o jogo Tá bom? Eu pensei que tava quebrado Mas não, cara É apenas eu que não tô entendendo E, véi Ele tá farmando ali atrás e tal Você tá farmando aqui todo lento Vêi Coitado, sabe? Ele tá muito lento, véi Tá, eu vou ajudar ele aqui então Tá bom? Deixa eu quebrar isso aqui Ele conseguiu quebrar sozinho Vêi, eu vou sair daqui Porque ele vai querer me xingar, sabe? Vêi Ele tá voltando aqui Sai fora, doido Você não vai me xingar não, sabe? Tá, deixa eu quebrar isso aqui Beleza Finalmente eu vou avançar isso aqui, sabe? Ih, doido Ué, ele tá vindo aqui Ô, véi Foi mal, cara Mas você não vai conseguir me acompanhar, sabe? Ó, ele tá vindo aqui E literalmente não consegue avançar, sabe? Ele disse aqui Seu hashtags Você Ah, não vou ler o que ele vai falar não, sabe? Eu não vou perder meu tempo aí, não Tá, enquanto isso Vamos quebrar aqui essa árvore Vêi Literalmente isso aqui virou insta-kill, sabe? Ó isso aqui, doido Tome Ah, esse aqui não foi insta-kill, né? Beleza Eu já tô começando aqui a encontrar dificuldades nisso aqui, né? Mas, galera Tá tudo bem Tá, vou aproveitar aqui e pegar uma moeda E, véi Aqui na frente tá escrito skill point Ué, o que que é isso aí, doido? Pera aí Eu tô vindo aqui na frente E, véi Eu consigo gastar aqui dinheiro pra ter mais magnete E também mais velocidade Eu achei interessante isso daí, tá bom? Tá, vamos quebrar esse aqui, beleza Quebrar esse aqui também E, doido Boa Dinheiro, dinheiro Vêi Eu tô com 1.300 de força aqui na direita Que nem vocês estão vendo aqui E eu tenho que gastar isso aí Pra ficar mais forte, sabe? Tá, vamos quebrar esse aqui E, doido Vamos gastar aqui toda a nossa força aqui, sabe? Nossa Tá, eu tô com 59 de força Isso é muito bom, sabe? Mas, galera Eu quero mais, sabe? Eu não quero apenas isso, não Eu quero muito mais Então vamos aproveitar e vamos quebrar isso aqui Beleza Pegar aqui o máximo que der E, véi Eu vou farmar aqui um pouco E assim que eu conseguir bastante força pra gastar Eu volto Doido Doido Eu já farmei bastante aqui Tipo, muito mesmo Uns 10 minutos E, véi Que nem vocês estão vendo aqui Eu consegui muita coisa, sabe? Tá, deixa eu gastar aqui Beleza Vamos ver aqui quanto de força que eu vou conseguir Nossa, doido Que isso? Que isso? Eu já posso avançar aqui pra próxima ilha, né? Beleza Simplesmente tô vindo aqui pra próxima ilha E, véi Nossa, isso aqui é tudo roxo, sabe? Tem aqui uns cogumelos Alguns cristais Tá, vamos quebrar isso aqui E, véi Eu tô percebendo aqui Que eu tô começando a ter dificuldade, sabe? Ô, véi Agora dá pra dar upgrade aqui pro shine do pet Esse meu pet aqui já está bom, né? Eu não vou precisar dar upgrade nem nada do tipo Eu acho que eu vou comprar aqui uma game pass, sabe? Tá, deixa eu ver aqui que game pass que eu vou comprar Doido Tem muita game pass, mas eu acho que eu vou comprar o overboard, sabe? Literalmente overboard Porque, véi É a game pass que eu mais me interessei, né? Que eu vou ficar mais rápido e tal É, véi Definitivamente Isso aqui valeu muito a pena Tá, vamos quebrar aqui esse cristal E, doido Tá começando a ficar meio demorado, né? Eu tô percebendo isso aí, véi Tá começando a ficar muito demorado, sabe? E isso é muito ruim, sabe? Tipo, muito ruim mesmo Tá, peraí Vamos quebrar isso aqui, beleza E, véi, eu tenho que voltar aqui no início do jogo Pra pegar aqui, literalmente, um novo item, sabe? Eu tô aqui com bastante moedas e tals Então, galera Vamos aproveitar aqui E vamos comprar um novo item, tá? Deixa eu ver aqui qual que eu vou pegar Tá, eu tô aqui com mais ou menos 5 mil moedas Então posso pegar esse aqui Ou até mesmo esse aqui, né? Não, esse aqui eu não consigo Tá, vamos pegar esse aqui E, doido Nossa, véi Olha esse item aqui que tá nas minhas costas, doido Que top Ah, ele tá aqui na frente, ó Tá vendo? Doido Ele ainda tá aqui nessa parte inicial do jogo E, véi Ele deve tá percebendo que eu tô aqui, né? Ele tá parado Então isso quer dizer que ele tá digitando aqui alguma coisa, sabe? Vêi, ele disse aqui alguma coisa Ele disse Muda esse teu avatar Na moral Não, não vou mudar meu avatar, não, sabe? Ele tá achando mesmo que eu vou mudar meu avatar só porque ele pediu, né? Ih, véi Ele disse aqui Oxi Como que tu tem o Overboard? Ah, esse aqui Vêi Eu paguei Robux, sabe? Eu disse aqui Eu paguei Robux E é verdade Eu paguei aqui 250 Robux nessa Game Pass Ih, véi Ele disse aqui Tu não tem Robux Deve ter feito um bug Ah, que? Vêi, tá doido, cara? Eu não vou mais falar com ele, sabe? Porque esse jogador tá muito esquisito, sabe? Simplesmente esquisito Tá, deixa eu ver aqui, doido Vamos gastar aqui todos meus itens E véi Nossa, doido Tô gastando aqui tudo E véi, tô ficando muito forte Meu Deus Tá, vamos aproveitar aqui Eu preciso aqui de 300 de força pra avançar aqui, né? Tá, peraí Deixa eu ver esse aqui Tá, esse item que eu comprei não ajudou muito não, sabe? Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer É literalmente comprar aqui Um novo pet, né? Eu acho que essa aí é a melhor coisa que eu posso fazer Atualmente Porque eu tô forte Mas, cara Ao mesmo tempo que eu tô forte Eu não tô tão forte, né? Tá, vamos quebrar esse aqui Beleza E doido É, véi Eu preciso definitivamente comprar aqui um novo pet, sabe? Galera Eu vou tentar avançar aqui pra próxima ilha Pra ver o que que tem ali, sabe? Talvez ali tenha alguma coisa interessante pra eu comprar Então, véi Vamos farmar aqui um pouco E assim que eu conseguir bastante dinheiro Eu volto Aí, doido Eu farmei bastante aqui E olha só o tanto de dinheiro que eu consegui, sabe? Tá, véi Eu vou aproveitar aqui Vou voltar aqui Eu vou usar aqui esse item Beleza Bora, doido Bora avançar aqui Boa, doido Eu já posso vir aqui na próxima área Que eu acabei de desbloquear, sabe? Tá, nós temos essa coisa aqui E tem também isso aqui Ué, véi Dá pra fazer aqui uma trade, sabe? É interessante, né? Mas eu não tô muito interessado nisso aí não, sabe? Tá, vamos usar aqui toda a nossa força Bora, doido Nossa, véi Eu tô com muita força pra gastar Olha só ali na direita, véi Eu tô com muita coisa mesmo Aí, véi Tô usando aqui Beleza Boa E, véi Cadê aquele jogador de antes? Nossa, ele já tá aqui Cara Ele já tá chegando em mim, sabe? Então é melhor eu avançar isso aqui o mais rápido que der Tá, eu tô aqui com 10 mil de dinheiro, véi Ah, eu posso comprar aqui 2 de 5 mil Ou eu compro aqui um de 15 mil Galera Eu vou comprar aqui apenas um de 15 mil Então eu preciso farmar aqui mais um pouco E deixa eu ver aqui o que demais que tem aqui Tá, tem essa parte aqui Beleza Ah, tem isso aqui, né? Isso aqui é interessante Ó, vamos girar pra ver o que vai acontecer, sabe? Ih, véi Eu consegui aqui 2x rage Tá, isso aí tá bom, né? Nem sei o que faz Mas deve ser bom, né? Eu suponho que seja bom Tá, véi Eu tô avançando aqui na frente E, véi Ele ainda tá farmando aqui Ele deve ter percebido Que eu tô bem aqui na frente, né? Que eu tô muito avançado aqui e tals Isso aí eu tenho certeza que ele percebeu Nossa, isso aqui é 50 mil de dano, cara Meu pet Ele não tá dando conta disso aqui, sabe? Meu Deus, cara Véi Eu não sei o que fazer, doido Esse pet aqui, ele não tá dando conta disso aqui Ué, o que que é isso aqui, doido? Ah, dá pra teleportar aqui pra loja automaticamente Tá, esse aqui ele dá 50 de dano Mas, cara Eu comprei esse aqui que não mudou em nada, né? Literalmente não mudou nada Então eu não vou gastar aqui 15 mil pra comprar outro, sabe? Eu não vou não, sabe? Tá, véi Vamos quebrar esse aqui, beleza? E, véi Eu acho que se eu gastar aqui todo o meu dinheiro agora Esse dinheiro vermelho aqui que tá aqui do lado Eu vou conseguir avançar aqui pra próxima ilha, sabe? Tá, vamos fazer exatamente isso, tá bom? Ó, vou gastar aqui todo o meu dinheiro e tal Tá, deixa só eu terminar de quebrar isso aqui Beleza Agora vamos gastar tudo aqui, sabe? Nossa, doido Que top Tá, vamos gastar aqui tudo o que der E, doido Nossa, faltou só um pouco, sabe? Literalmente só um pouco Então, véi Eu vou deixar aqui farmando e tal E assim que eu farmar bastante Eu volto Aí, véi Eu farmei bastante aqui E, cara Eu já tô aqui com 28 mil Boa! Tá, só vou quebrar essa árvore Beleza E vamos avançar aqui, sabe? Tá, deixa eu conseguir aqui o máximo que der Nossa, doido Não, véi Cara Não, não tô acreditando que faltou aqui apenas 70 Não, não tô acreditando, véi Isso aí literalmente não faz sentido Não, beleza, né, doido? Eu vou ter que farmar aqui de novo Tá, acho que dessa vez eu vou conseguir, né? Não é possível Tá, vamos gastar aqui tudo E, véi Finalmente eu consegui, sabe? Esse aqui ele tem um multiplicador aqui de 5, não é? De 10 Peraí Ué, o que que é isso? Um loquet de place 5 Ué, não, beleza Não entendi Mas, cara O multiplicador desse aqui era de 10 E esse aqui é literalmente 25, sabe? Então isso quer dizer que, doido Eu vou ficar muito mais forte desse jeito, sabe? E, véi É só isso que tem aqui? Não, não é possível, cara Peraí Eu vou tentar atravessar aqui a parede, sabe? Vamos lá Eu consegui! Ah É, eu voltei, né? Beleza Galera Eu tinha conseguido atravessar aqui a parede usando bugs Mas eu fui teleportado aqui de volta, sabe? Ah, véi Que tristeza, doido Que tristeza Tá, ele tá lá na área de areia Beleza Eu tô chegando aqui na área desértica E, doido Ele tá aqui na frente, ó Tá vendo? Ele tá treinando aqui e tals E, cara Acho que ele percebeu que eu tô aqui, né?